O capítulo 21 de Ezequiel apresenta a espada afiada de Deus como símbolo da justiça divina. Neste capítulo, as profecias do profeta Ezequiel foram dirigidas contra a cidade de Jerusalém, contra os reinos e contra os amonitas. Mas, Ezequiel usa o gemido como sinal de um coração fraco e angustiado. Ele também foi comissionado por Deus para chamar a atenção dos habitantes de Israel com uma mensagem clara e específica sobre o perigo que se estava aproximando. Assim, eles poderiam ser abalados pela queda da cidade de Jerusalém nas mãos dos invasores. Os versículos 1 a 7 apresentam o juízo divino que caiu sobre Jerusalém. Esse juízo cairá sobre os justos e sobre os ímpios? Isso é uma demonstração explícita de que Deus, no dia do seu juízo, não faz acepção de pessoas, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, diz Eclesiastes 12, 14. Além disso, podemos apreciar que, diante dessa notícia tão alarmante, Deus convidou o profeta a quebrar seu coração em pranto e amargura diante do povo como um sinal de advertência sobre o terrível e espantoso dia do juízo divino para a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Essa mensagem de advertência ao povo confirma a palavra do profeta Amós Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa advertência segue vigente para o mundo atual. A espada afiada de Deus está prestes a ser desembanhada sobre este mundo cheio de injustiça e maldade. Assim como o profeta Ezequiel tinha a responsabilidade de advertir o povo sobre esse dia, os arautos deste século, por terem sido avisados da ameaça vindoura, têm o compromisso de alertar a geração atual sobre a aproximação do dia do julgamento do Senhor. Os versículos 8 ao 27 descrevem o grito do profeta Ezequiel como um bom sentinela que está alertando a aproximação do inimigo à porta da cidade. A espada. A espada está afiada e polida. Em outras palavras, ele está avisando o iminente juízo de Deus sobre a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Não era uma mensagem de alegria, mas um apelo urgente ao arrependimento genuíno, com tristeza e coração contrito, porque o cetro do Filho de Deus havia sido desprezado como qualquer vara. Agora, esse mesmo cetro, representação de poder e soberania em favor do povo, para sua proteção e prosperidade, foi lapidado pela rebelião daqueles a quem havia originalmente favorecido e se tornou a arma forjada pela impiedade desse povo de dura serviço, com o propósito de consumar a justiça que eles rejeitaram. O profeta tem que usar todos os recursos possíveis para sensibilizar a nação sobre a espada justiceira do Senhor, ou melhor, sobre a queda da cidade. Hoje em dia, é nossa responsabilidade admoestar a humanidade com voz de clamor e súplica sobre o juízo divino neste mundo. Os versículos 28 ao 32 mostram o castigo de um povo pagão, Amon, o que evidencia que o juízo divino será executado sobre todas as nações em geral. É por isso que devemos estar prontos e a preparação para esse grande dia deve começar agora. Como diz o profeta Isaías, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7 Que palavras lindas que evidenciam um Deus espetacular, maravilhoso e gracioso. Amém.